Eu comecei já na Escola de Belas Aces, lá em Porto Alegre, eu tinha uma série de amigos que eram poetas, pintores, pessoal boêmico. E claro que em vez de ir para a escola, se dava à noite, eu ia beber com eles. Então eu comecei a beber, né? Aquele frio todo em Porto Alegre, tinha a cara violentamente, fazia poesias e cantava, drenava e tal. Naquele tempo ninguém fazia cinema ainda, mas fazia outras coisas, e pintura. Voltando a São Paulo, eu já pintava, e a minha tendência era um pouco surrealista, né? E acontece que eu queria aprender mais, então eu comecei a frequentar a biblioteca pública, que hoje é chamado Mário de Andrade, né? Já vi, ela tinha recentemente inaugurado, fazia uns 4, 5 anos, e tinha a sessão de arte que era o segundo andar. Então eu frequentava todos os dias, eu fazia o colégio de manhã, à tarde eu tinha livro, ficava na biblioteca, e à noite eu ia para o museu de arte. Onde lá também eu estudava, né? Então eu ficava lendo todos os livros de arte que tinha, até que em 52 eu arrumei uma cabine lá. E foi nesse momento que eu conheci um sujeito chamado Waldemar Cordeiro, que já faleceu, e que foi um cara que foi o pioneiro da arte concreta no Brasil. E vendo alguns trabalhos que eu fazia, de coisas geométricas, né? Ele falou, pô, de onde é que você sabe isso? E eu falei, não, eu tenho um amigo, uns amigos argentinos, que trouxeram essa informação de Buenos Aires, de grupos de arte concreta, de lá, e coisa e tal. Ele falou, então vamos nos juntar, vamos fazer o primeiro grupo do Brasil de arte concreta, e coisa e tal. Foi daí que nós conhecemos os poetas, o Despiatari, os irmãos Campos, e formamos o primeiro grupo de arte concreta no Brasil, onde fizemos depois, em 1956, no Museu de Arte Comunidade de São Paulo, a primeira exposição nacional de arte concreta. E depois, no Rio de Janeiro, no Ministério da Educação, a segunda exposição nacional de arte concreta, aí, com artistas cariocas e todo mundo. Foi um escândalo tremendo, né? O dia do Brasil, a segunda exposição nacional de arte concreta, aí, O dia do Brasil, a segunda exposição nacional de arte concreta,